A história e a evolução da agricultura retratada através de máquinas e tratores que hoje só servem para admiração. É o museu que está presente lá na Tecno Show. Máquinas e implementos agrícolas utilizados no século passado atraem os olhares em um espaço destinado a recontar a história da agropecuária. O case, fabricado em 1930, movido a gasolina e com rodas de ferro, chama a atenção de quem está acostumado a trabalhar em tratores muito mais modernos. Ele é uma das várias relíquias da agropecuária e exposição no espaço cultural Tecno Show no Centro Tecnológico em Rio Verde. Uma área que já é destinada para que o passado se junte ao contemporâneo. Equipamentos que contam a evolução e a história do homem. O acervo é de propriedade de José Antônio de Paula, produtor rural, conhecido como Zé Barbudo e um apaixonado pelo assunto. De sua coleção pessoal foram expostas raridades, como o exemplar do trator americano Buck 1960, movido a diesel. Um Ford 1955 a gasolina, um Alice Chalmers 1953 a gasolina, um Fiat 1960 a diesel, um original Lance Bulldog 1940 a diesel e, é claro, o Case 1930. O funcionamento de cada máquina com a engenhosa mecânica de peças tão rústicas é o que mais encanta. Até uma semeadora de arroz sueca, fabricada em 1940. Ela possui dez linhas e um mecanismo de controle de hectares plantados, que poderia ser chamado, numa eventual árvore genealógica, de tataravô do GPS. Antes dela, eram utilizadas plantadeiras de uma ou duas linhas, movidas à atração animal. Então, vamos lá.